Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Alan Wake. E olha só, no último vídeo a gente passou o grande trecho aqui da floresta, né? Derrotamos alguns oponentes diferentes e terminamos aqui nesse lugar que parece um acampamento. Eu coletei um café que tinha aqui em cima da mesa e vamos seguir. Aparentemente nós temos que ir em direção ao Barry. Certo, o revólver tá com muita munição, então eu vou gastar ele. E vamos ver o que a gente encontra. Esses corvos. Tá, desisto. Ali não desisto. Não. Dá certo não. Examinar. Tá, eu tenho que entrar aqui, então. Cadê a porta? É só pela frente? Bem, eu preciso da chave provavelmente, né? Encontrei a chave da garagem. Pelo que eu tô vendo aqui, eu olhei lá as anotações. Ah, não, tomou cuidado desse negócio. E parece que a gente deixou algumas para trás, mas não tem nada. Vamos aqui. Onde? Um banheiro bizarro? Cadê? Ué, aqui do checkpoint. Tem nada aqui. E nada aqui. Por que que essa porta tá trancada, né? A história não é uma máquina que faz o que você diz. A história é uma espécie com uma vida de sua própria. Você pode criar ela, formar ela, mas quando a história cresce, ela começa a querer coisas de sua própria. O que é isso? E a iluminação aqui tá muito bizarra. Ó, quem tava ali? Levou um tiro. Aê. Ele que tava trancado esperando, então. Safadeza. Não tem nada pra coletar. Não tem espelho aqui, o que é muito estranho. Deixa eu ver do outro lado. Também é um banheiro. Tem espelho. Ifli de caça. Ah, mas não tem privada aqui. Nossa, não dá pra entender. Absolutamente nada desse lugar. Se é que seria outro banheiro, mas ó. Tem umas divisões aqui, mas não tem chuveiro, não tem nada. Estranho. Parece só um lugar pra se trocar. Muito estranho. Mais corvos. Ali já tava aceso. Até onde eu me lembre. Deixa eu ver aqui no fundo. Tem alguma coisinha pra coletar? Parece que não. Não. O trailer tá muito estranho. Esse negócio tava aqui, eu não lembro. Oi? Oi, entra no veículo. Eu estou tentando. Dirigir. Dirigir. Vamos lá. Ah, legal. A gente vai pilotar? Que isso? Eu posso atirar ainda? Ah, não. Eu posso dar ré. Que legal. Pra gente atropelar todo mundo? Calma aí. Eu tenho que... Maneira desenfreada. Eu tenho que matar todo mundo. Ah, primeiro eu tenho que fazer isso. Daí depois... A gente atropela. Aê. Legal. Ih, bati. Para que lado que é? Vem. Pra esse lado que eu estou... Que eu virei agora, com certeza não é. Ah, legal. Eles colocaram um bloqueio. Eu posso descer do carro? Eu posso descer do carro. Legal. Interessante. Saber disso. Café. E é só isso mesmo, né? Já temos alguma coisa. Puxa, quebrei tudo aqui. O negócio do carro. Não tem nada. Vamos lá. A câmera não se move sozinha. Ela fica... Meio engessada. Vamos devagar. Porque tem criaturas. O que foi isso? Queria dar um cavalinho de pau, mas eu não... Nossa. Patinando. Aê. Provavelmente não dá para fazer nada disso, né? Mas... Divertido. É só para acelerar e atropelar todo mundo. Por que tem um carro? É o segundo carro? Ah, não. Mais um carro no meio caminho. Chato é que ele volta. A câmera fica redefinindo. Aê. Ali tem mais. Para, câmera maldita. Fica tentando me mostrar o... O que tem atrás. Aê, ó. Não é possível que esse cara está vivo. Aê. Aê. E agora? Nossa, tem muitos. E eu não vou conseguir derrotar todo mundo. Eu estou vendo uma coisa brilhando ali no fundo. Eu ia passar derrotando todo mundo. Mas eu acho que não tem porquê. Vamos ver. Eu vi algo... Brilhando por aqui. Por que tem uma bateria... No canto superior... Esquerdo? E o que aconteceu para ficar essa bagunça aqui? E é que ele está vindo sério. Calma aí, cara. Mais um carro igual. Subidinha meio ruim. Aqui parece lugar de extra. Não parece? Deixa eu descer. Ponto de controle. Por que? Por que eu estou fazendo isso? Não sei. Parece um lugarzinho tão... Preparado para a nossa visita. Deixa eu só forçar. Ih, mas eu vou para um lugar mais aberto. Bem, encontrou um café. Um bicho do lado. É alguma coisa. Opa, que é aquilo. Calma aí, que tem coisa para cá. Qual será que é essa página? Eu posso ver a página antes? Não tem uma desesperança. O cauldron lake foi onde eu e Alice e eu estivemos. Ó, aparentemente não tem mais para baixo. Tem uma página faltando. Vamos ver como é que vai ser esse maluquinho aqui. Tem outro ali. Nossa, tem um monte. Sobe uma coisa. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Pegar o rifle. Sobrou uma bala para você. Não. Eita, mas o cara não... Acabou? Acabou. Tá inteiro ainda. Aí. Ah, valeu a pena. Sabe que eu gastei todas as balas do rifle? Nem sei se a gente vai utilizar lá para frente. Ih, rapaz. Rapaz, cansado. Mas tudo bem. Lembrando, não tem nada a gente não pegar tudo. Ok? O esquema das páginas. Checkpoint. Vamos lá. Tá aqui que estava uma bagunça. Aqui é onde... Epa, por que que tá... Por que que tá acontecendo? Tá agarrando no chão. Deixa eu só ver se o maluco ou o cachorro estão ali. O maluco não faz sentido, mas o cachorro... Eu não me lembro. Não, não tem cachorro. Eu não lembro. Eu não lembro se ia acontecer alguma coisa com o cachorro. Vamos lá, vamos ter que explodir a porta. Será? Eu cheguei por onde? Não foi ali por baixo. Ah, pela lateral. Beleza. O carro já tá saindo fumaça. Opa. Tamo chegando, Barry. Que isso? Que isso? Não dá pra passar. É a pé. Tacaram um trailer no meio do negócio. Ixi. Cadê? Esse ajuda. Tudo carregado. Esse aqui se apareceu um monte. Apareceu um monte. Peraí, tem que tá todo mundo junto. É, não deu muito certo. Nossa, tem muitos. Nossa, pegou. Calma aí. Consigo passar por aqui? Consigo. Bem, qualquer coisa tem o... O que é aquilo? É o flare? Sei lá como é que chama. A gente pode usar também, se tiver muito. Foi o kidnapper. Você filho de puta! Onde está a minha esposa? 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 Você entrega o manuscrito, e você pode ter sua mulher de volta. Simples como isso. Eu não... Escute. Escute. Eu vou precisar de tempo para terminar. Eu ainda preciso escrever o final. Eu preciso... Uma semana. Não é terminada. Eu preciso uma semana. Doutro dias. A velha da Brite Falls é perto de perto. Você pode encontrar isso fácil, cidadão. O principal edificio, lá na noite. Você traz o manuscrito, você vai encontrar a sua esposa. Se não... Bem... Entra-me. Sim, sim, eu entro. O cara é maluco. Eu vou entrar. Espera aí. Só tenho que explorar um pouquinho. Ih! Está me dando um monte de coisa. Não é bom. Dezenove balas. Vai parecer que estava tudo bem. Olha aqui. Ixi! Sai fora. Sai fora. Opa! Espera aí. Deixa eu pegar as coisas aqui. Vamos andando com isso. Parece que eles não... Atacam enquanto a gente estiver com esse negócio. Deixa eu jogar um rock aqui. Agora deu. Bastante coisa, hein? Não! Tá, não pegou. O maluco está ali. Ah, derrote os pássaros. Com... O quê? Eu derrote os pássaros. Cola aí. Vai ser uma só. Nossa! Mas e aí? Vocês não vão vir para cá? É agora, investida. Ué! Eles não ligam mais para mim. Tem vários. Eles vão rapidinho. Boa. Foi bastante. Cadê? Bastante munição. Cadê? Não dá para saber qual que é o bicho. Qual que... É o cenário. Nossa! Agora tem mais. Nossa! Ok. Recarreguei. Beleza. Tem mais. Puxa, errei. Nossa! Mas foi todo mundo. Boa. Ele estoura no ar. Nossa! Cadê? Não precisa necessariamente colidir com alguma coisa. Corri? Corri! Como é que eu estou sem vida? Boa. Terry? Você pode abrir a porta agora. Eles estão mortos. Quase. Foi por muito pouco. Ei, Al. Eu... Eu... Desculpe por pensar que você estava tendo um episódio psicótico, cara. Eu enviado a Barry para a cidade para perguntar sobre um homem que se encaixava a descrição do inimigo. Ele ia através dos arquivos de um papel local. Talvez ele pudesse aprender algo. Qualquer coisa sobre a isla e a cabina que desapareceu. O homem queria um manuscrito. Eu tive que tentar escrever um para receber Alice. Para mim, o supernato sempre foi nada mais uma metáfora para a psique humana. Uma ferramenta que usava em escrever ficção. Agora, isso estava acontecendo de verdade. E eu não consegui colocar uma palavra em um papel. Ou... Ou... Barry Wheeler falando. Isso é Rose. Rose? Eu encontrei Mr. Wake's pages. Oh, você bonita, brilhante, garota. Você e Mr. Wake come get them? Eu moro no parque de trânsito. Eu moro no parque de trânsito. Nós estaríamos lá em menos de uma hora. I know. Até mais. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old year as I am. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you, you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's... Anxious to see you. You'd better come to the station. Okay. I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks. Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and, get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold for that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there, owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer. But I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving. So much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Okay, só uma coisa. É, quando virar os capítulos, geralmente tem uma música. E, pelo menos da primeira... Oh, olha só um café. Pelo menos do primeiro capítulo, a música tinha direitos autorais, beleza? Então é possível que nesse daqui, nos próximos, não tenha quando for rolar a música, eu corte, beleza? Ou se não, deixa só sem música o trecho, pra não ter problema nenhum. Maravilha? Tem que seguir o maluco. Vou vir pegar o café. Vamos lá. Acho que é só o café que vai ter aqui, não, não as páginas, talvez. E aí, cara? Tu tem que abrir o caminho aí pra gente. E aí, cara, eu vou virar o café que vai ter aqui, não as páginas. E aí, cara, você tá andando a meia hora aí, não chega? Onde é? Tem que ser esse aqui. Como se parece, tem um café ali dentro. Tem que chegar perto dele pra ele andar. Como que eu entro? Ou o Baird vai tentar entrar. Como que é? Bem-vindo ao... ao... Oh, querido. Sr. Wake. Eu... Eu estou muito feliz que você está aqui. Rose, você tem meu manuscrito? Oh. Oh, sim. Sim. Por favor, vire. Ei, isso é realmente bom. Rose. Sim? Meu manuscrito. Eu realmente preciso. Eu entendo. Eu sei o que você precisa. A muse para inspirar você. Oh, para a Baird? Ela não tem nada. Obrigado. Sim. Uh... Ei, Al. Al, o que... Oh... Barry! O que? O que? O que? E aí, Al, o que é que você está aqui? Come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore. But it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances. Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. I can feel it. I can feel it. Isso aqui é bem bizarro, não? Bem bizarro. É o ator, né? Que fez, ó. Faz o Alan Wake, mas é bem... estranho. Também essa coisa de... Falando pendurado. Não, eu não tô entendendo nada. Isso aqui. Vamos lá. Então ela tá aqui no chão, né? Que mancada. Bem, é isso. Então vocês, os dois vão ficar aí. Tá todo mundo bem. Então vamos embora. Tá, onde é que tá o carro? Tá lá do outro lado. Não temos nada aqui. Vai ser mais um esquema da gente... Se aparecer os bichos aqui, vão ter que fugir só. Fazer o mesmo caminho. O que é isso aqui? Ah, voltou no mesmo lugar. Eu não sei qual é a decisão do rádio. Eu sei que a da TV tinha coisa mais interessante, mas do rádio... Vou passar reto. Interagir, mas passar reto. Ali o carro. Eu sei que você vai ter que fazer. Eu sei o que você fez com essa pobre chica. Isso é o agente Nightingale, FBI. Fica-me, Hemingway. Você está sob arresto. Você mova um músculo, eu vou deslizando. O cara, que sentido tem isso? Por que os caras estão atirando? O cara, eu estou estando aqui, você morrido, maniaca. Eu gostei de deixar o Barry por trás, mas não tinha jeito que eu ia perder a minha reunião com o kidnappador. Dê-me, Sr. Wake. Vamos lá. E aí, gente. Não deixe ele deslizando. Não deixe ele deslizando. Agora eu vou ter que fugir deles. Não sei que caminho que eu vou fazer. Mas eu tenho que me movimentar o mais rápido possível. É pra mim estar correndo. Mas eu não vou correr muito não, porque o vídeo já deu um tempo legal. Então no próximo vídeo a gente continua nessa fuga. Maravilha? Então é isso. Se gostou do vídeo, clica aí embaixo no botão gostei. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.